Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! O nosso passo a passo de hoje vai ser este tapetinho aqui, pessoal, ó. Eu fiz ele pra participar do desafio das peças inacabadas que o Roger fez e eu vou mostrar pra vocês como é que foi que eu fiz, tá? Muito fácil, são pontos... Ele só é feito em pontos V, tá? Fácil, rápido e econômico, tá ok? Então, eu vou... Só que eu vou fazer ele na cor vermelho e com cru, tá? Porque se daqui for uma peça que eu desmanchei, eu não tenho mais essa cor aqui, tá ok? Então, vamos lá? Vamos começar? Tá? Pessoal, fiz aqui uma correntinha de vinte e quatro pontos. Vou fechar ela aqui com um ponto baixíssimo. Fechei. Vou subir aqui. Uma, duas, três correntinhas. Dentro desse círculo aqui que nós fizemos, eu vou fazer mais trinta e cinco pontos. Ficando no total, juntando com a correntinha, trinta e seis pontos, tá ok? Então, eu vou fazer aqui meus trinta e cinco pontos e já retorno com vocês. Ó, pessoal, fiz aqui meus trinta e seis pontos altos. Somando com as três correntinhas que nós subimos, tá? Vou fechar aqui com um ponto baixo. Baixíssimo, tá, pessoal? Fechei. Vou caminhar aqui, ó. Um ponto baixíssimo também. Só pra prender direitinho. Vou cortar. Eu vou fazer dois vermelhos, tá? Dois desse daqui vermelho e um cru. Fiz aqui, ó. Uma correntinha na cor cru. Com vinte e quatro também, tá? Mesmo tanto. E vou passar aqui dentro assim, pessoal, ó. Dessa forma, tá? Vou passar assim. E fechar ela aqui. Ó. Fecha aqui. Com um ponto... Baixíssimo, tá, pessoal? E vamos fazer aqui, ó. Uma... Duas... Três correntinhas. E vamos fazer aqui dentro, novamente, desse círculo, mais trinta e cinco pontos altos, tá, pessoal? Igual fizemos aqui na vermelha, tá ok? Então, eu vou fazer aqui meus trinta e cinco. E já retorno com vocês. Ó. Ficou assim, tá? Só a gente fazendo os pontinhos altos. Sem problema nenhum. Já volto. Ó, pessoal. Fiz aqui os trinta e cinco pontos. Ficamos com os trinta e seis. Vou fechar aqui, ó. Na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Novamente, tá? Vou cortar esse vidinho, mais uma vez. Vendo. Vamos passar aqui, né? E vamos fazer, novamente, agora. Ó, vai ficando assim. Agora, vou prender, ó. Novamente, o fio vermelho. Já fiz aqui as minhas vinte e quatro correntinhas, novamente. Vou prender da mesma forma, ó. Faço aqui por dentro. Ó, prendi aqui, novamente, com um ponto baixo. Ó, e vou subir aqui, três correntinhas. E fazer como fizemos nos outros dois, tá? Vamos fazer aqui dentro, trinta e cinco pontos altos. Ok? Então, eu vou fazer aqui os meus trinta e cinco. E já retorno com vocês. Ó, pessoal, ficou assim. Os três elos unidinhos, tá? Ó. Agora, nós vamos fazer dessa forma. Eu vou usar aqui, também. Ó. Eu vou prender ele, já, ó. E vai pegar assim. Começa daqui, tá? Pra gente já unir ele, ó. Vamos prender aqui, ó. Vamos prender daqui mesmo, ó. Colocamos aqui, no cru e no vermelho. E vamos prender aqui. Ó. Presinho. Vamos subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Tá? Cinco correntinhas, pessoal. Aqui, subiu cinco. Nós vamos pular aqui, ó. Um ponto aqui de baixo. Aqui no próximo, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pula um. No próximo. Outro ponto alto. Um, dois. Pula aqui. E vamos fazer outro ponto alto. O que que nós vamos fazer? Quando eu chegar aqui, pessoal, ó. Aqui já tá preso, tá? O nosso ponto. Quando eu chegar aqui, ó. Nós vamos fazer da mesma forma, tá? O ponto alto, nós vamos prender aqui. E aqui, desse lado, também, a mesma coisa. Prendendo com um ponto alto. E nesse daqui também. E sempre pulando um ponto alto de espaço, tá? Duas correntinhas. Duas correntinhas. E um ponto alto. Pula um. Vem aqui no próximo. Duas correntinhas. Pula aqui este um, vem pro próximo. Vamos prender aqui entre um e o outro. Um ponto alto. E fazer um ponto alto. Vamos fazer duas correntinhas. E vamos aqui, ó. Pulamos um vermelho. Um ponto alto. Duas correntinhas. Pula um. No próximo, um ponto alto. Tá ok, então, pessoal? Ó. Vou fazer assim, em toda a volta. Desse nosso motivo. Não esquece. De sempre ajeitando assim, tá? Pra ele não ficar torto. Já retorno com vocês aqui. Ó, pessoal. Passei. Em volta de todos os três círculos. Ó. Vocês podem ver aqui que sobrou, ó. Um ponto alto aqui, certinho. Que é o que a gente tem que pular. Vamos fazer uma, duas correntinhas. E prender aqui, ó. Na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Tá? Ó. Agora, nós vamos caminhar aqui pra dentro. Desse espaço aqui. E vamos subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos ir no mesmo espaço e fazer um ponto alto. Sem espaço de correntinha, vamos pro próximo ponto. Faz uma correntinha de separação. No mesmo espacinho, outro ponto alto. Próximo espacinho. Uma correntinha. Outro ponto alto. Então, nós vamos fazer dessa forma aqui, em todo o nosso trabalho, tá? Nós vamos fazer pontos V, dentro de cada espacinho desse, de duas correntinhas. Então, eu vou fazer aqui os meus, e já retorno com você. Terminei aqui. Fiz aqui, ó. Três carreiras de ponto V, sem espacinho. Só com um espacinho de correntinha aqui, entre o ponto, tá? E aqui, não. Agora, o que eu fiz? Eu marquei aqui, ó, com essa linha azul. Aqui nos cantos. Aqui, quando chegar aqui agora, nós vamos fazer o nosso ponto V com duas correntinhas, tá? Dentro dele, mas sem espacinho. Por enquanto, tá bom? Então, ó, eu marquei aqui, 12 pontos V, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. De cada lado. Nesses 12 pontos V aqui, ó. De cada lado, nós vamos fazer, sempre quando chegar nele, duas correntinhas de espacinho. Então, no ponto V. Não é entre um ponto V e outro, ok? E quando chegarmos aqui, ó, nós vamos fazer só uma correntinha. Isso aqui é pra não embabadar o nosso tapete, ok? Então, aqui nos cantos, duas correntinhas de separação entre um ponto alto e o do leque. E aqui, sem, é, só com uma correntinha dentro do leque, ok? Então, vamos lá. Vou começar aqui agora a nossa carreira. Que nós vamos fazer o aumento. Tá? Já vou prender aqui o fio. Nós vamos fazer assim agora, a partir dessa carreira aqui. Vamos abrir uma. Duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no mesmo espacinho. Um ponto alto. Vou no próximo. Duas correntinhas, tá? Então, agora, naquela parte que a gente marcou aqui com o fio azul, só aqui, nós vamos fazer os nossos pontos V com duas correntinhas, tá? Pra não embabadar, como eu já falei, ó. Uma, duas. Então, vai ser dessa forma. Aqui na nossa voltinha, vamos fazer sempre duas correntinhas dentro do nosso ponto V. E aqui na nossa parte reta, nós vamos fazer sem, é, sem ser dois pontos dentro, tá? Vai ser só com um mesmo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui toda a minha volta e já retorno com você. Ó, pessoal. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Já fizemos aqui a nossa primeira carreira, colocando duas correntinhas dentro do nosso ponto V, em doze pontos altos. E aqui, nessa parte aqui, ó, só uma correntinha dentro do ponto V. Agora, nós vamos fazer assim. Toda vez que chegar, ó, aqui, nós chegamos aqui, no último pontinho V, com uma correntinha dentro. Agora, nós vamos fazer assim, ó, nos doze pontos seguintes. Uma correntinha. Vamos ir aqui nesse espacinho, ó, e vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha. E vamos pra dentro do leque. Dentro dele, uma, duas correntinhas. No mesmo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha. No espacinho aqui. Um ponto alto. Ó, eu tô pegando dentro da correntinha. Mas, se você quiser pegar aqui por baixo também, não tem problema nenhum, não, tá? Então, nós vamos fazer dessa forma. Nos nossos doze pontos altos, é, formando o leque que a gente tem aqui. Nós vamos sempre fazer aqui, ó, um ponto alto no meio do espacinho aqui. Então, quando chegar aqui no último ponto alto, ó, no último bloquinho de ponto V, com uma correntinha, logo em seguida dele, a gente já coloca o nosso primeiro ponto alto. E nós vamos fazer assim, até chegar aqui, ó, do outro lado, aonde o nosso último ponto alto é esse daqui. O nosso último grupinho de leque é esse daqui, ó. De ponto V, pessoal. Confundo os dois, tá? Mas, ó, tá ok? Então, quando chegar aqui, a gente coloca ainda um ponto alto aqui nesse espacinho e começa de novo só um espaço de correntinha aqui no meio. Tá bom? Então, vamos lá, prosseguindo, ó. Vamos aqui pra dentro. Uma, duas correntinhas. E outro ponto alto. Vou fazer aqui o meu, quando eu chegar aqui no último ponto, é, grupinho de ponto V, eu retorno. Ó, pessoal, cheguei aqui, ó. Esse foi o último ponto V que fizemos com duas correntinhas. Agora, nós vamos voltar pra o que é com uma correntinha. Vamos fazer aqui o último ponto alto, vir aqui no espacinho. Uma correntinha. Vamos pra dentro do nosso ponto V. E agora, uma correntinha de separação, ok? Então, nesses pontos Vs aqui da lateral, não se esqueçam, ó. E só dá, ó. Sempre um, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, pessoal, fiz aqui o último ponto V com duas correntinhas, tá? Agora, nós vamos aqui pra, ó, pra lateral do nosso tapete. E vamos fazer aqui, ó. Uma correntinha. Um ponto alto aqui no meio. Uma correntinha. Vamos pra dentro aqui do ponto V. Uma correntinha. E dentro do mesmo espacinho, outro ponto alto, tá ok? Então, agora, cem correntinhas de separação, cem ponto alto no meio também, ó. Nós vamos só fazendo o ponto V. Esses pontinhos altos que nós vamos ter aqui nesses intervalinhos dos pontos V, é só pro nosso trabalho não ficar embabadado aqui na voltinha, tá bom? Aqui na lateral, não precisa. Só ir fazendo pontos V com uma correntinha, até a gente chegar novamente no espaço aqui, que é com duas correntinhas, tá? Ó, onde a gente marcou com o fio azul. Ó, então, eu vou ir fazendo aqui os meus. Quando chegar no espaço, que é com duas correntinhas, nós vamos fazer o nosso ponto alto, tá? Antes de chegar no primeiro V, com duas correntinhas, que é aqui, ó, a gente vem e faz o nosso primeiro ponto alto aqui, tá? Então, nós vamos ficar com o quê? Com, ó, um, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete leques. Então, em sete leques aqui na lateral, é com uma correntinha. Leques não, pessoal, por fusão, sete pontos V, tá? Nós vamos fazer só com uma correntinha. Chegou aqui, já é com duas, tá? Então, eu vou continuar aqui fazendo a minha volta, em todo o trabalho, e já retorno com você. Ó, pessoal, terminei aqui mais uma carreira, ó. Agora, a próxima também vai ser do mesmo jeito, tá? Vai ser da mesma forma que essa carreira anterior. Nós vamos caminhar aqui pra dentro. Ó, e vamos subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Dentro do mesmo espacinho, um ponto alto. Porque esse daqui é o nosso primeiro, ó, daqui desse lado é o nosso primeiro ponto V com duas correntinhas, tá? Não vamos fazer, é, ponto alto aqui, não. Já vamos direto aqui pra dentro do leque, ó. Bom, subi aqui três correntinhas, vou subir mais uma, duas correntinhas, ficando com cinco. Venho dentro do mesmo espacinho, um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vira aqui nesse espacinho, um ponto alto. Uma correntinha. E agora, vamos aqui pra dentro, ó. Fazer o nosso ponto V novamente. Sem espacinho, sem ponto alto, sem nada, a gente vem aqui pro próximo ponto V. Passou uma correntinha, dentro do mesmo espacinho, outro ponto alto, ó. Vamos pra dentro do outro ponto. Uma correntinha. E o ponto V, ó. Nós vamos fazendo assim, até chegar onde a gente começa a fazer o nosso aumento, tá? Ó, já estamos chegando. Por enquanto, ainda só. Ó, agora nós chegamos no primeiro aumento que nós fizemos. Então, nós vamos fazer aqui assim, uma correntinha. Vamos ir aqui, ó, com a nossa agulha por trás, ó. Laça o fio. Vamos aqui por trás do nosso ponto. E vamos fazer aqui, ó, um ponto alto em relevo. Uma correntinha. E vamos pra dentro do nosso leque novamente. E esse, a gente coloca duas correntinhas. Uma correntinha. Vamos aqui, novamente, ó, no nosso ponto alto, ó. Lacei. Coloquei a agulha aqui por trás do ponto. Puxei o fio, ó, e fiz o meu ponto alto em relevo. Ok? Agora, nós vamos fazer dessa forma. Vamos ir dentro do nosso ponto V. Duas correntinhas. Um ponto alto no mesmo espacinho. Uma correntinha. E um ponto alto em relevo, ó. Ok? Observem, pessoal, que esse ponto alto em relevo, a gente só vai fazer aqui na nossa curva, tá? Na nossa voltinha. Na parte reta aqui do nosso tapete. Nós não vamos fazer esse ponto em relevo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui toda a minha volta, e já retorno com o outro. Ó, pessoal, fiz aqui, ó. A nossa carreira daquela forma que eu te expliquei. Na lateral, aqui, só com um ponto, só com uma correntinha, aqui no meio. Na nossa voltinha. Dessa carreira, é com duas correntinhas aqui dentro, e um ponto alto. Que é igual a carreira de baixo, tá bom? Então, agora, eu vou trocar a cor da linha. Vou voltar a trabalhar com o fio cru novamente. E vamos fazer mais três carreiras da mesma forma que essa carreira anterior. Não vamos mudar nada. Eu vou fazer mais três carreiras no fio cru, igualzinho a essa carreira anterior, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer minhas três carreiras aqui, e já retorno com você. Ó, pessoal, eu falei pra vocês que eu ia fazer mais três carreiras só no fio cru. Mas eu resolvi fazer quatro, tá? Então, eu fiz mais quatro carreiras no fio cru. Já cortei o meu fio, porque as nossas duas últimas carreiras vai ser na cor vermelha, tá bom? Então, nós ficamos aqui no total de, ó, um, dois, três, quatro. Quatro carreiras de ponto V, ó. Sem o ponto alto no intervalinho aqui, ó. Vou mostrar aqui pra você. Aqui na voltinha, né, ó. Então, nós fizemos quatro carreiras, ó. Uma, duas, três cru e uma vermelha, sem colocar o pontinho alto aqui no meio. A partir daqui, da nossa quarta carreira de ponto leque, nós começamos a colocar, tá? Ó, um ponto alto aqui no meio. Ó. E automaticamente, nós começamos a fazer o nosso ponto em relevo, tá? Então, não esqueçam que esses pontos nós colocamos apenas nos nossos dois cantos aqui, ó. Aqui e aqui do nosso tapete. Aqui na nossa lateral, ó, nós não colocamos não, ok? E, ó, ele fica retinho. Vou mostrar pra você. Não em babada, tá vendo? Ó. Então, é por isso que a gente faz esse trabalho aqui, pra ele não ficar todo, é, em babada, ok? Então, agora, eu vou prender aqui meu fio vermelho, tá? E vamos fazer as duas últimas carreiras, ok? Ó, prendi aqui meu fio vermelho. E aqui dentro do nosso ponto V, nós vamos subir uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro do mesmo espacinho, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vamos ir aqui, ó, sobre esse ponto alto. E vamos fazer um ponto alto. Dentro do mesmo espacinho aqui do nosso ponto alto, outro ponto alto. Duas correntinhas de separação. Vamos pra dentro aqui do nosso ponto V e fazer, novamente, dois pontos altos. Então, pessoal, essa nossa volta aqui vai ser feita toda assim. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, ok? Então, eu vou fazer aqui toda a minha volta e já retorno com vocês. Ó, meninas. Tá ficando assim, ó. Ó como ele tá retinho. Ó, tá vendo? Agora, nós vamos fazer aqui a nossa última carreira, ó. Ó, nossa próxima carreira, assim. Nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro desse espacinho, nós vamos fazer sete pontos altos. Feito os sete pontos altos, nós vamos ir aqui no próximo espacinho e fazer um ponto baixo. Próximo espacinho, sete pontos altos, novamente, ok? Então, essa nossa última carreira vai ser de sete pontos altos e um ponto baixo no espacinho, ok? Então, eu vou fazer aqui os mesmos e já retorno com vocês. Olha aí, pessoal. Ficou pronto o nosso tapete, ó. Eu fiz aqui o parzinho, ó. Fiz dois no mesmo tamanho. Muito fácil, pessoal. Vocês vão amar fazer esse tapetinho, porque ele é muito fácil, rápido e muito econômico. Ó, esse detalhe aqui, ó. Deu um charme nele. É um tapete simples, mas ficou muito bonito, ó. Dá pra fazer várias combinações de cores, pessoal. Vai ficar muito lindo. Ó, pessoal. Esse nosso tapete, ele ficou medindo 59 centímetros de comprimento ou 50 de largura. Ficou um tamanho ótimo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo aqui, juntinho comigo. E se você gostou, já vai deixando aí o seu joinha, compartilhe com os amigos. E se inscreva também aqui no nosso canal, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!